Música 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 Será que você Tem tanta dança Puxa tudo eu Truluru Ei Um Pão bem Música Apenas queria Trocar o piga Cor foda Música 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 Atenção do Senhor, esteja o som, sem olhar profundo, uma carta calma Querida, te ver, corrido, talvez na tua quebrada, cantando, reguindo, uma barrada, um recuo, uma carta rara De braço, tanto, boa, nativa, oferta, bonita Atenção do Senhor, esteja o som, sem olhar profundo, um recuo, um recuo, um recuo, um recuo, um recuo Atenção do Senhor, esteja o som, sem olhar profundo, uma carta calma Querida, te ver, corrido, talvez na tua quebrada, cantando, reguindo, uma carta calma Quebrada, cantando, reguindo, uma carta calma Mata, gira, cantando, reguindo, uma carta calma O dia está. O dia está. O dia está.